Olá meus amados, tem uma palavra de Deus para o teu coração no dia de hoje. Aonde a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos que Deus amou o mundo de tal maneira que ele viu seu Filho. Imagine você vendo seu Filho para que viesse ao mundo, para que viesse a ser condenado aos olhos humanos a uma cruz, que cruz era para os pecadores, cruz era para os ladrões que roubavam naquela época. Mas Jesus passou por todo esse processo por mim e por você. Para que hoje nós estivéssemos a oportunidade de ser salvos em minha sua graça e meu a sua misericórdia. Só Jesus tem o caminho para a tua vida, só Jesus tem a salvação para o teu coração, para a tua alma. Vejamos que não tem outro caminho que leve a Cristo a não ser a Jesus, porque só Jesus é a luz do mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram mal. Os homens não queriam vir para a luz, porque as suas obras eram mal, para que a luz reprovasse as suas obras. Porque Jesus é luz, é amor, é paz, é longanidade, mas Jesus é justiça e fogo consumidor. Só Jesus tem a salvação para a tua alma. Receba essa palavra da parte de Deus. Glórias a Deus. A Deus. A Deus. A Deus.